Fala aí pessoal, beleza? Mr. Banjo falando e hoje estou aqui com Crash Team Racing, é isso aí, mais um jogo de Playstation 1, é isso aí. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o jogo Crash de Kart, ele é o quarto jogo da série Crash Bandicoot, esse jogo aqui foi produzido e desenvolvido pela Naugetdog e foi lançado para Playstation 1 em setembro, não me recordo o dia, e foi lançado em 99. Em sequência, eu vi o Crash Nitro Kart, que foi de 2003, e vamos lá, espero que eu ainda me recordo o dia de jogo aqui, que aliás pessoal, foi um jogo que eu joguei muito da minha infância também, joguei muito. Um jogo muito legal mesmo, eu vou com o Crash, que ele é o bom né? Vamos ver aqui, Mr. Banjo, Mr. Underline, Banjo. Cadê o jogo? Cadê o jogo? Aqui. Isso aí, save. Vou gravar aqui mesmo. Aí ó, que beleza. Loadinho. Pessoal, eu ainda continuo com o meu Joypad, que eu não sei jogar pelo teclado, eu sou horrivelmente horrível pelo teclado, então vamos nessa. Ó, eu lembro dos macetes ainda. Então tá bom né? Eu vou gravar umas, duas, três corridas por, por vídeo. Vamos ver. Nossa, que jogo fera pra jogar, hein? Joguei muito. Já verei esse jogo aqui já, umas três vezes. Então, sei jogar bem até. Vou por uma caixinha aqui. Pessoal, bolinha. Que solta os poderzinhos da caixa. Tem tipo uma manhãzinha aqui, é assim pessoal. R1, L1, aí solta nitrinho, entendeu? Opa, nitrinho aqui de graça. Vamos lá primeiro. Gastar ele aqui, pá. Pegar uma caixa. Isso aqui é uma poçãozinha, eu posso ir pra frente ou pra trás. Quem bate pra ela fica devagar. Aqui ó, se perca L1, L1, três vezes pra soltar. Se perca ele três vezes nitro, rapidex. Isso aqui... Uma caixa falsa, de nitro. Olha lá, um cara bateu nela. Tá uma poçãozinha também, ruim. Eu acho que tá fácil, eu tô bem longe dos carinhos até. Última volta. Isso. Final, final lap. E vamos aí. Nossa, esse jogo aqui é muito... Louco. Tenho quase certeza que todos vocês jogaram nesse jogo, porque é um jogo... Nossa, é epicamente épico. É igual ao Jack Chan. Muito epicamente épico, os dois. Esse aqui é uma bolha de proteção. Mas é isso aí, já acabamos já. Primeiro lugar. Beleza. Isso aí. Pessoal, não esqueçam, por favor, de comentar nos vídeos. Vocês não estão comentando quando eu peço pra vocês comentarem, se vocês não comentam. Eu fico meio chateado com isso, né? Porque se eu peço pra comentar, o que custa, né? Mas enfim. Eu não mando, né? Pode crer. Mas se vocês quiserem comentar, tipo... Eu curto o jogo, mas vocês não curtem. E aí? Eu faço o gameplay à toa? Então seria bom saber a opinião de vocês também. Né? Então... Se quiserem que eu continue, comentem aí. Ou também nem comentem que eu vou continuar do jeito. Tanto faz, eu acho. Depende da colaboração de vocês. E vamos aí. Segunda pista. Host Tubes. Seria um tubo de água, eu acho. É, isso aí. Amanhã eu saí com o nitrinho no começo, já não lembro mais como é que é. Mas beleza. Vamos nessa. Vou pegar maçã nesse caixinho que não tem um final de interrogação. 10 maçã. 10 maçã, eu acho. 10 maçã, eu acho que você pega. É isso aí, 10 maçã. 5. Nossa. Caramba. Opa. Bate aí. Opa. Nossa, que saudades. De jogar esse jogo. Alguém pegou o meu TNT. Explodiu agora. Opa, vamos nessa. Acho que tá acabando a pista, eu acho. Isso aí. Acabou a pista. Nice. Sou muito bom. Não sou muito bom. Estou mentindo. Vamos para a terceira corrida. Eu vou gravar também a terceira corrida. Acho que três para o episódio tá bom. É, umas três por aí. E vamos lá. Show por aqui. Pessoal, também tem chefão, também tem fases. Bem legal. Aqui é onde faz o load, o save e tal. É aqui mesmo. O mistério das cavernas. Cave de cavernas. Deve ser. Loading, loading. Nice. Vamos lá. Pessoal, quando você joga, quando você ganha, você também libera pessoas, também é... Não é pessoa, é... Karks, né? Que fala. Bem legal. Então, toma aí. Vai, pinguim. Aqui é um jacaré que você pode pular nele, para não cair na água e tal. Não, não, não. Não, 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 não. Não. Boa, pinguim. Boa. Vou pegar uma caixinha aqui, né? Nossa, tô... Tô bem até. Isso. Tem alguém perto de mim que é o roxinho. O que que é o roxinho, sei lá. Não sei quem que é o roxinho. Tô super bem. Final lap. Boa. Pessoal, tem umas fases do jogo aqui que é muito bem criativo também. Tem umas fases aqui que, nossa, é muito legal mesmo. E vamos lá. É isso aí. Nice. Mr. Banjo aqui, ganhando três pistas no primeiro lugar. Míticamente é mítico. E é isso aí. Eu vou dar um sage lá e acabar por lá mesmo. Liberia a pista nova. Não quero falar com essa máscara aqui do... Sei lá. Esquisito. Vamos lá. Não vou aqui agora. Vamos aqui. Bateu, olha. Não quero falar contigo, mano. Isso. Nice. Bate aqui. Isso. Beleza. Dá um save. Aqui mesmo. Olha lá. 6%. Oh, beleza. Pessoal, é isso aí, então. Vou colocar o vídeo por aqui mesmo. Se você gostou, clica em gostei. Se você gostou muito, mais, muito, mais, muito mesmo, inscreva-se no canal, compartilhem o vídeo e favoritem o vídeo. Por favor, não esqueçam não. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu mesmo. É isso aí. Um abraço. Fui. E aí, oi. E aí, oi.